Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de rolé de skate que vocês tanto gostam. E mano, hoje vai ser um videozão, porque a gente vai gravar com o Matheus Mendes, o Matheusão, moleque, que tá andando muito. A gente gravou um video com ele, tem um tempinho já, tá andando muito mais, muita base, acabou de mandar um 3x6 de beck ali. E é isso mano, vamos gravar com o Matheusão, com o Belo, com o Dudu, que vocês já conhecem também, e com o Luiz, o good guy. Olha o homem aí ó, belo, mão na massa. Não suja já ó, secando tudo. Mas aí, deu bom. Obrigado pelo convite de novo. Pra mim não né, pro Matheus, mas tamo aí. Vai marretar também, tá doido? Vamos tentar andar, da outra vez tava machucado, pra valé eu tô machucado de novo, mas tô melhorando, acho que vai rolar alguma coisa. Quais são suas expectativas pro rolé de hoje? Não sei. Não sabe? Vai marretar tudo? Só mandar a manobra. Mandar todas? Todas as possíveis? Todas as possíveis. Fala aí pra galera, pô, tem mó tempão que a gente gravou já, tá crescido, tá mandando outras manobras. Só de manobra, porque... Não, você cresceu, pô. Continua pequeno, mas ele cresceu um pouquinho, pô. Ó, nesse meio tempo, mano, que a gente gravou, o Matheusão foi pra Europa, fez várias viagens, ganhou vários campeonatos. Fala aí como é que tá sendo. Tá sendo bem legal, minha vida no skate. Ficar viajando é muito maneiro. O Matheusão foi pra Barcelona. E lá, como é que foi o espanhol lá? Olha, olha que tal. Olha. Então, rapaziada, vamos nessa, terminar de secar tudo aí, falar com o Good Guy, com o Dudu ali também. E aí a gente termina de secar as coisas e rolé. Opa, boa tarde. Boa tarde. Opa, boa tarde, paz de Jesus Cristo. Tudo bom? Vamos nessa então. Vamos. 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 E aí Se inscreva. 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 E aí 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 E aí